Vai minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-me numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os peixinhos que darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os peixinhos que darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você longe de mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim E é pra acabar com esse negócio 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 Obrigado.